Vamos saber quais são os melhores alimentos para ganhar massa muscular e eu vou mostrar para você quais são os que eu mais utilizo na minha dieta. Olá, meu nome é Jéssica, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje a nossa conversa é justamente em relação à alimentação, uma das coisas que talvez pode ser o motivo pela qual muitas pessoas não conseguem ganhar massa muscular. A gente sabe que a alimentação é importantíssima para a construção do músculo. Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa aí as notificações sempre que chegar um vídeo novo, você vai estar já por dentro. Deixa o teu gostei, compartilha com as amigas e não esquece de deixar o teu comentário. Então, a alimentação é dividida em proteínas, carboidratos, minerais e tudo mais. E eu vou começar falando sobre as proteínas. As melhores proteínas são frango, ovos, peixe e carne vermelha. Tem outras que são leite, derivado do leite, mas as melhores mesmo são essas que eu te falei. Isso, para você não ficar muito perdida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do post que eu fiz lá no meu site a respeito disso. Lá está tudo escrito, todos os melhores alimentos que vão ajudar você a ganhar massa muscular. Então, essas são as proteínas de origem animal. Tem também as de origem vegetal, que são feijão, soja, chia, amêndoas. Então, são diversos, há uma variedade de proteínas vegetais também. Quando se faz uma combinação desses alimentos, há uma grande potencialização desse nutriente. Um exemplo dele, que a gente utiliza bastante, é o arroz com feijão, por exemplo. Lá no post eu tenho outras combinações também que eu coloquei. As proteínas, basicamente, elas servem para reconstrução muscular. Ou seja, quando você treina, você machuca as fibras musculares. Então, é necessário que haja reconstrução. Então, as proteínas, elas vão ajudar nisso. Porque nelas contém aminoácidos e os aminoácidos têm essa função. Então, vamos ver os carboidratos. Quais são os melhores? Os carboidratos, eles têm a função de promover energia em nosso corpo. É tanto que se você vem aqui e você fica sem comer carboidrato, você fica sem força. Fica desanimado e lá vai. Então, os carboidratos são batata doce, mandioca, tapioca, cuscuz, macarrão, arroz. Pode ser integral ou normal. Então, esses são os mais utilizados por justamente produzir maiores resultados. Mas, existem outros também que podem entrar na variação aí e tá lá tudo no post que eu falei pra vocês. Vou deixar aqui na descrição o link, tá? O carboidrato, ele é muito importante pra quem quer ganhar massa muscular. Ele não só promove a energia, né? Mas, é ele quem é responsável, assim, pelo volume também, volume muscular. E aí, cabe, né? A pessoa a saber equilibrar o consumo do carboidrato. Porque ele pode também se tornar, acabar se tornando um certo vilão pra quem come demais. Mas, cada um sabe do seu objetivo, né? O que quer e aí é onde deve saber incluir na sua dieta. E agora, as fontes de vitaminas e minerais. Tem gente que não gosta muito, né? De comer verduras, coisas de frutos, tem uma certa existência. Mas, é bom tá revendo isso, viu? Porque é muito importante. O nosso corpo precisa de todos os tipos de nutrientes. Os melhores são brócolis, muito famosos, né? Cenoura, beterraba. E aí, de fruta, né? Tem banana, a maçã, morango. São ótimos também. Limão, o tomate, as folhas em geral. Porque tem gente que come verduras, né? Mas, não come folhas, por exemplo. Não come tomate. Salada, né? Em geral, pepino também é muito bom. Todos esses nutrientes que são necessários para o corpo, para a construção muscular e reconstrução muscular. E, por último, as gorduras boas. Há uma diferença aí, né? As gorduras boas, elas são responsáveis por produzir o hormônio do crescimento. O GH, testosterona. Então, é muito importante que haja algum alimento que seja de gordura boa. Como, por exemplo, o azeite, abacate, amêndoas, castanhas. Tem a castanha do Pará, castanha do caju. Castanha do caju. Castanha do pará, castanha de caju. Então, talvez você não goste de alguma coisa, como, por exemplo, tem algumas pessoas que não gostam de azeite. Não sei como não gostam. Mas, você pode escolher outra coisa, né? Dessas que eu falei e outras que também estão lá no post. Então, eu trouxe para você aqui, bem direto, quais são os melhores alimentos que o teu músculo cresça e apareça. Então, vamos lá, que eu vou te mostrar agora quais são os alimentos que eu mais utilizo na minha dieta. Então, aqui estão todos os alimentos, ou quase todos, né? Que alguns faltaram. Mas, aqui estão os alimentos que eu geralmente utilizo. Você pode ver que eu vario bastante e isso é bom. Então, eu vou te mostrar aqui, rapidamente. De proteína, o que eu mais utilizo são ovos e frango. E o frango, geralmente eu utilizo mais coxo sobre coxo. Como você pode ver aí. Coxo sobre coxo, por preferência minha, eu gosto muito. E a nutricionista, quando me passou, ela falou que podia. Então, pode, é bom e é isso mesmo. Eu gosto. Mas, eu como também peito de frango. Só que, geralmente, mais é coxo sobre coxo. Como também carne vermelha. Até porque não é muito barato, né, gente? Pelo amor. Mas, como de vez em quando. De proteína vegetal, eu utilizo feijão. Feijão não falta na minha comida, não. E chia. A chia, ela entra em várias alimentações minhas também. E outra proteína é o whey protein, que a gente conhece. Sempre que dá. Não é sempre que dá, né? Mas, geralmente, quando dá, eu compro. E quando eu compro, geralmente, de dois quilos, né? Que, às vezes, se torna mais barato comprar de dois quilos do que comprar de um quilo. Mas, se não dá de dois quilos, compra de um quilo e assim vai. Então, essas são as proteínas que, geralmente, eu utilizo. Falta uma. O leite. Eu também utilizo leite. Não é muita quantidade, mas eu utilizo também. É uma fonte de proteína também que eu coloco aí em algumas refeições minhas. E fonte de carboidrato. Eu utilizo o arroz branco. Não tenho problema algum com arroz branco. Ao contrário. Meu corpo se dá bem. Eu acho que uma coisa importante é você conhecer o seu próprio corpo. Eu vejo bem a reação do meu corpo. E eu reajo muito bem com arroz e feijão juntos. E lá vai. Também tem o arroz integral. Que, de vez em quando, eu também como arroz integral. Não é muitas vezes, mas eu como. Macarrão. Também eu amo macarrão. E faço na minha refeição. Só que eu distribuo bem, né, gente? Não saio comendo isso, depois isso. Então, eu distribuo bem na minha alimentação. Outra coisa é a tapioca. Cuscuz. Também eu faço. Coloco nas minhas alimentações. Aveia. Não falta na minha alimentação. Batata doce. E madioca. Esses são, geralmente, os carboidratos que eu mais utilizo. E aí, vem os minerais, né? Frutas, verduras que eu utilizo. Batatinha inglesa. Abóbora. Beterraba também. Não tem aqui. Acabou, mas eu sempre utilizo também. Eu uso variedades de verduras. Frutas, eu utilizo mais a banana. Também acabou. Banana. Abacate. Maçã. De temperos, eu prefiro esses temperos mais naturais. Eu não uso muito temperos já, aqueles prontos, né? Que a gente, tabletezinho, que a gente compra. Não. Eu mesmo faço, meu, ó. Esse aqui é uma misturinha que eu faço. É uma delícia. É feito com cebola, pimentão, alho. Bate tudo e fica uma delícia. Só mistura e faz a comida. Eu também utilizo tomate, folhas, brócolis, pepino. Que não tá aqui. Porque já acabou. Mas eu utilizo também. Então, você vê que é bastante variado. E são produtos bons. São comidas boas que vão fazer a diferença na musculatura, na saúde que a gente precisa. Bom, então, geralmente é isso que eu utilizo. Então, eu espero que esse vídeo possa mesmo te ajudar. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas refeições. Café da manhã, almoço. Já me pediram aí. Então, fica ligadinho que mais pra frente eu vou fazer esse vídeo mostrando pra vocês a minha dieta. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.